Placas, faixas e anúncios em postes são cada vez mais comuns em Fortaleza. Mas essas propagandas e divulgações são irregulares e não podem ser feitas. A gente não pode ter nenhum tipo de publicidade no logradouro público ou sobre a calçada. A gente também não pode ter nenhum tipo de anúncio na sinalização de trânsito, porque você pode ter um prejuízo para a circulação de veículos e pessoas. Então esses são os mais comuns. E lógico, os estabelecimentos precisam ter sua licença de publicidade. Em alusão ao mês do meio ambiente, a Agência de Fiscalização de Fortaleza intensificou as atividades de combate à poluição visual na capital cearense. Isso inclui a conscientização de comerciantes e da população sobre os danos à cidade com tanta propaganda não autorizada. De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza, todos os postes e ambientes públicos, como muros, não devem ter placas como esse daqui. Devem estar completamente limpos. As exceções são aquelas placas. São placas de utilidade pública, como placas de trânsito. A fiscalização mira propagandas encontradas, fora das condições de conservação e segurança permitidas, instaladas em locais proibidos ou sem a devida autorização da Prefeitura de Fortaleza. Nesta terça-feira, centenas de placas foram retiradas pelos agentes da AGFIS. Os responsáveis ainda podem sofrer sanções. As sanções vão desde multa e os valores vão de R$ 135,00, pode chegar até R$ 32.400, dependendo do porte da empresa, e também até mesmo a remoção dessa publicidade. Obrigado. 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 Obrigado.